Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia, falando diretamente de Altos Piauí, Nordeste do Brasil. Temperatura mais elevada nesse período, agora em setembro, por conta do BR-Obró. É um período de seca que vai de setembro até dezembro. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. E lembre-se de deixar o seu gostei. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Para fugir de possíveis boicotes por parte de patriotas e conservadores, artistas brasileiros lulistas lacradores estão optando por fazer shows na Europa. Muitos desses artistas manifestam publicamente seu apoio ao suposto governo de Lula, apesar de todos os contras impostos à população brasileira. Especialmente no tocante aos crimes de corrupção, descontrole sobre queimadas no Pantanal e Amazônia e abusos de ministros. Vanessa da Mata, em 8 de agosto de 2022, declarou numa de suas apresentações no Brasil que iria votar em Lula. Vou votar no povo, disse ela. Este ano, 2024, sua agenda está quase que totalmente focada na Europa. Ela faz shows em Milão, na Itália, Zurique, na Alemanha, Genebra, na Suíça, Lisboa, Figueira da Foz e Ponta do Sol, em Portugal. Cláudia Leite também declarou apoio à Lula, desconsiderando todo o histórico de corrupção do elemento de Garanhuns. Está fazendo shows públicos no Brasil, contratada por governos estaduais e prefeituras municipais. E agora também decidiu seguir para a Europa. Vai fazer apresentação em Lisboa. A cantora Bia Ferreira também vai fazer show em Portugal. Após condenações da Lava Jato, ela chegou a dizer na Globo News que Lula era um preso político. Quanta ignorância. O fato é que muitos lulistas da música brasileira estão buscando a sobrevivência em outros países. Porque no Brasil, o mar não está para peixe. E muito menos para lacradores. Outra história. A Polícia Federal decidiu indiciar o deputado federal André Janones do Avante de Minas, no inquérito que investiga as supostas rachadinhas. André Janones é deputado de Lula. Foi coordenador de campanha na mídia digital do boquirroto presidencial. O deputado federal André Janones é o eixo central em torno do qual toda a engrenagem criminosa gira. A investigação expôs a ilicitude de seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho, diz o relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal. O deputado foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva. Além de Janones, dois ex-assessores do parlamentar também foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. O ministro Luiz Fux é o relator do inquérito que foi instalado em dezembro do ano passado no Supremo Tribunal Federal. A ação da PF vai contra a posição do deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, que em junho deste ano decidiu arquivar e livrar Janones do inquérito no Conselho de Ética da Câmara, que pedia a cassação do mandato do parlamentar. São os podres poderes que se protegem aqui no Brasil. Mais um político de Lula implicado em escândalo de corrupção. Sempre mais. Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur, do MDB de Roraima, foi preso esta semana com dinheiro escondido na cueca, atraindo atenção para sua atuação empresarial em Brasília. Renildo é dono da Voar e Táxi Aéreo, uma empresa que tem negócios com o governo federal, especialmente com o Ministério dos Povos Indígenas. Em fevereiro deste ano, o deputado Marcos Paulon, do PL do Mato Grosso do Sul, levantou suspeitas sobre a alta soma em dinheiro que a Voar e recebeu do Ministério, levando o órgão a revelar dois contratos firmados com a empresa somente em 2023, no valor de R$ 24,8 milhões. Um desses contratos, no valor de R$ 17,7 milhões, foi firmado sem licitação, sob caráter emergencial. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, a justificativa seria garantir o acesso às comunidades Yanomami, que enfrentam graves problemas de saúde e alimentação. Apesar dos elevados repasses, a situação das comunidades não melhorou. Os dados indicam que as mortes entre os Yanomamis aumentaram após a celebração desses contratos. Em 2022, foram registradas 343 mortes, enquanto em 2023, após o repasse dos milhões a Voari, o número subiu para 363. Desde 2014, a empresa recebeu mais de R$ 510 milhões do governo federal, de acordo com o Portal da Transparência, levantando ainda mais questionamentos sobre a real eficácia e destino desses recursos. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.